Dona Miriam Mota luta há quase um ano para voltar a receber a medicação do filho na farmácia de medicamentos excepcionais da Secretaria Estadual da Saúde. O caso da Dona Miriam Mota é o mesmo da maioria dos pacientes que dependem da medicação fornecida pela farmácia de medicamentos especiais do governo do estado. Ela aguarda há pelo menos 10 meses pelo medicamento. Qual é a medicação? É o hidroxiureia chamado hidreia. Para que serve? Ele trata a anemia falciforme e trata também os doentes com CA. E como é que a senhora está se virando sem esse medicamento? Olha, a gente, quem tem condição, compra. É caro? É caro. O comprimido custa R$ 2,80. Ele só é fornecido no nosso tal Somar. Em farmácia, alguma que interesse na gente se encontra essa medicação. O caso é tão grave que voltou a ser tema de audiência pública da Promotoria de Saúde do Ministério Público. A audiência contou com a participação do secretário estadual de saúde e foi conduzida pela promotora Cláudia Seabra. Houve queixa de outros pacientes dependentes de medicamentos de uso contínuo e doenças crônicas. O governo disse que os medicamentos em falta já estão licitados ou em fase de licitação. Já temos alguns medicamentos chegando, com o contrato já com as empresas. Outros estão sendo feitos o empenho de algo em torno de R$ 1 milhão hoje, para que a gente possa, as empresas, a partir do empenho, fornecer os medicamentos. A partir daí, a gente considera que até o final desse mês vão ser atendidos, desses 28, vão ficar faltando apenas 10 medicamentos que ainda não vão estar no estoque da farmácia. Mas o trâmite que a gente está fazendo de aquisição desses medicamentos, acreditamos que até a primeira quinzena de outubro, esses 10 que não vão ser possíveis ser entregues ainda esse mês de setembro, serão regularizados. A gente vê que precisa vontade política, precisa planejamento e precisa uma melhor gestão, porque se sabe quais são os medicamentos, quais são os pacientes e a quantidade que cada um recebe. E há um sistema informatizado do Ministério da Saúde que controla, inclusive, esse estoque. Então, o que nós vamos acompanhar também é a necessidade de se fazer um estoque regulador para não haver essa descontinuidade. E o que nós estamos vendo é essa alternância, porque se compra aquém do necessário.